Seguinte, galera, eu sou o Link e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo com vocês E esse aqui é o vídeo mais engraçado que vocês vão ver na vida de vocês Que eu fiz o barulhinho do amor porque alcançamos a meta de 6 mil troféus, cara Foi uma partida muito emocionante, ganhamos de 3 cautas, mano 3 cautas! Então já deixa aquele like e eu vou avisando pra vocês Se você quiser, mano, ser meu amigo no Clash Royale Assistir minhas partidas e quando eu tiver à toa Eu vou tá batalhando com você, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Você vai pegar no link da descrição Link da descrição tem aí Você vai baixar o aplicativo Kawai e vai usar o meu código, tá? Se eu uso o código aqui, ó Esse aqui é o meu código, beleza? E você também vai baixar o aplicativo TikTok, beleza? E vai usar o meu código, tá? Depois que você fizer isso Baixar o Kawai e usar o meu código no TikTok Eu vou pedir pra você mandar um print lá no meu Instagram E depois que você mandar o print provando que você usou o meu código Baixou pelo meu link Eu vou aceitar o seu convite de amizade, beleza? Então é isso aí Vamos que vamos Deixa aquele like e se inscreve Nossa, mano Que escroto esse deck, cara Que? Ai, esse apelou demais, velho Mano, que deck ridiculão, velho Que deck ridiculão, velho Mano, que deck ridiculão, cara Ai Pô, cara Pô, cara Mano, vai tá o f***, velho Arregou Não posso gastar mais elixir Se eu gastar mais elixir que vai dar ruim, gente Aí, ó Yay Yay Ai, ei E aí Ai O que é isso? 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 Eu entrei fininho nele. Ragaçando. Até se desesperou, mano. Vou fazer muita pressão agora. Vou combinar pressão, mano. Já era, filho. Já era, filho. Só falta uma, Nick. É isso, galera. Então, vamos lá. É a emoção do God God. Será que vamos conseguir, galera? Tá que eu play. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Simbora, moleque! Bora! Agora f*** o relâmpago. Vou extrair esse demônio aqui. Vamos tentar dar gabelada de novo, hein, galera. Meu Deus. Deu certo. É o 6K vindo, mano. Não tem jeito, velho. É o 6K vindo, galera. Não tem jeito, mano. O segredo é esse aqui, ó. Esse aqui é o poder da ação. É? Meu Deus do céu, cara. No 6K fechado, caramba. No 6K? Nha... GG, caramba Nem acredito, cara Barulhinho do saco, barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho do amor, caramba E é isso, cara Meu Deus, velho Conseguiu, mano Podcast, velho Deixa aquele like Se inscreve, mano E vou Consegui, mano Não tô acreditando, velho Não tô acreditando Obrigado Por você que confiou em mim Deixa aquele like E se inscreve